E aí Ah tá, isso aqui é a paradinha Deixa eu só lembrar pra onde que tem que ir naquela favela, mano Eu juro, eu vou entrar lá naquela favela ainda, mano Que me negaram, velho Me negaram entrar em uma favela, mano E eu vou entrar, tio Ó os ladrãozinhos ali correndo, ó Já tem bandido ali, ó lá 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 Ele carregando a mochila cheia de dinheiro, ó lá 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 Mochila cheia de dinheiro nas costas, ó lá 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 Ó lá lá, mano Corre, vagabundo Tá roubando lá, né Eu vi, né Pegou botando a mochila aí, né Chama a polícia Nem fala, ó lá 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 Nem fala Banditocho, já roubou já, velho É só lembrar pra onde que vai aqui, rapidinho, velho Eu não tô lembrado, velho Mostraram o rosto? Já tá aí, pô O rosto aí, ó Tem o rosto, tem a cadeira Tá vendo demais já aí, ó O rosto e a cadeira aí em cima, ó Dá grau? Tá louco, porra Dá grau? Na hora que você falou da grau Eu vi a polícia, velho Tô trouxa Quer me ferrar, caralho Ah, porra Cuidado aí, irmão Você vai se machucar aí, velho Que isso? Ué? Ah? O que aconteceu, mano? Ah? O que que aconteceu, mano? O que que eu fiz, velho? Que que porra foi essa? Não entendi agora Ai, 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 ai Me ajuda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me ajuda Ai, ai, ai Alguém me ajuda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me ajuda Ai, ai, ai Ah, velho Puta que merda, velho Bala perdida do caralho, mano Ai, 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 ai Oi, desculpa aí O que que deu? 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 O que que deu o que? O que que deu o que? O que aconteceu aí pra parar? Então O que é esses caralho? Já é, já é Então Vocês nunca passaram não Vocês são muito chorão Vai tomando Eita, eita Ué, ué, ué O que aconteceu aqui, mano? Ué Não entendi Foi porra nenhuma, mano Sei lá, tio Sei lá Deu alguma coisa aí, mano Acho que tava acontecendo Alguma coisa aqui E eu passei na hora errada, mano Acho que eu passei na hora errada, mano Tem muita merda acontecendo aqui, velho Deixa a queda Deixa a queda, mano Calma aí Essa polícia Tem nada Trouxa do cara aí Foi esses merda aí, mano Deixei espaçado Deixei espaçado Aquelas porra ali, mano Caralho Eu tomei uma só, mano Falei, falei Sinal vermelho aí Vai, você passou também? Quem você tá reclamando, caralho? O cara fala sinal vermelho aí Passa também, olha as ideias Sinal vermelho foi feito Pra ficar vermelho, tio A cor ali, né Da parada vermelha Onde que é a parada mesmo, mano? É pra cá, não é? Eu tô no lugar certo É pra cá, ó As paradas, velho As polícia ali do outro lado já Aí tem polícia pra caralho, velho Você é louco Pô, a última vez Deu... Nossa Agora eu... A porra, velho Mano, eu esqueci, velho Eu tô devendo 5 mil Porque eu tô sem carteira Eu tenho que tirar carteira, velho Não tem dinheiro Putz, grila Agora quebrou, velho Nossa, eu tenho que tirar carteira Se for parado, eu tô ferrado Vou tomar mais uma multa Ó, o idiota ali Ó, o idiota Ó, o idiota Ó, ó O idiota Carona, carona Oi Oi Oi, mano, tudo bem? Valeu Eu sou peda carona Calmei, calmei Tem um... Tem um táxi ali Eu vou pegar pra você Calmei rapidinho Rapidinho Calmei Ué, quer jogar pra mim? Porra Baixa o jogo aí Eu vou tirar meu PC E você joga pra mim Então Faz meu RP aí, mano Eu pensei que era eu Que tinha que fazer Aqui as paradas Até esqueci Vou sair aqui Deixa você jogar pra mim Aqui a parada Calma aí Tá enrolando Entra É assim não, fi Entra não Tem um cara armado lá em cima Me fitando já Você viu? Você conseguiu fitar aí O olho de tandera do caralho Porra, o cara fitando de arma lá em cima Já tá atrás de mim Já Olha lá Carro atrás de mim lá Porra Vai pra cá do caramba, velho Vambora, vambora Sai daqui Sai daqui Meu pai do céu, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu não fiz nada, mano Só passei de moto ali, velho Calma aí Calma Vou seguir reto aqui, tio Não pegar não Sai, tiozão O cara tá ali ainda, mano Caralho Será que eu dou carona pra esse cara, mano Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus Esse cara tá aqui ainda, velho Não veio aqui ainda não, táxi, porra Chama táxi Ô, mano Porra Eu tô com dinheiro Mas não tem celular Caralho Calma aí É que ele passou por aqui Você não chegou a ver? Não É Essa voz do meio, porra É o quê? Pô, eu pago, porra Mas é só pra dar carona aí, velho Papo 10 Eu pago Então, mas é que tá É que a gasolina tá cara Você dá o dinheiro pra levar você até ali, mano Cara Será que 1500 ajuda? 1500 ajuda, mano 1500 Passa 1500 Passa 1500 aí Obrigado Deixa eu... Passa, mano A gente vai ser roubado A gente vai ser roubado Vai... Mete, mete pé Mete pé Vai não, vai não, vai não Vai, entra aí A polícia aí, ó Aí, polícia Tá querendo roubar nós aí, ó Bandido aí, ó Gramado Vai falar Ele vai aguentar nós Só que nós tá querendo roubar ele Olha só, velho É possível que eu vou fazer isso não Ele vai fazer isso, mano Eu já tô fitando esse trouxa do caralho Quer ver? Não é... Vou voltar daqui, eu vou voltar daqui Calma, calma Eu tenho certeza, velho Puta que parou Eu ia fazer a parada com ela Mas ele ia fazer com nós Cadê o dinheiro, mano? Você não mandou ainda, tio Ah, é... Não, mano Vamos num caixa eletrônico Caixa eletrônico É, eu vou te pagar, mano É porque eu não... Ainda não... O meu dinheiro que eu tô trabalhando de entregador Tá ligado, mano Que tem esse... Tô ligado, tô ligado Isso aqui tá perigoso pra caralho, mano Tá muito perigoso, mano Tô ligado, tô ligado Mas é assim, né, mano Você ganha dinheiro Eu também tenho que ganhar dinheiro, tá ligado? Aí se eu fizer uma parada de graça Como é que eu ganho dinheiro? Só você vai ganhar dinheiro, velho Também tem que ganhar, né, velho Tá certo Gasolina, tá ligado? Tá caro, né, mano Eu tô trabalhando com os caras aí, tá ligado? Mas... Eu tô trabalhando, mano Tá ligado, tá ligado Também tô trabalhando aqui, mano É, mas com quem aí que tu tá trabalhando? Eu e eu mesmo Tipo, eu e minha moto Ah, tá certo Fazendo esses trampos aqui, tá ligado? Eu pego o cara do outro lado Trago pra cá, mano Mano, mas onde que tá esse banco do caralho, velho? Vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda Que porra de banco é esse, velho? Que nunca chega É, mano Vira esquerda agora de novo Na próxima aí Puta que pariu, mano Foi com a gasolina toda, velho Eles vão vir atrás de nós, mano Ainda bem que eles não viram, velho Puta que pariu, mano Ali o banco ali Ali de frente pra eles é o banco, meu amigo Porra, você vai ter que ir lá, tio Calma aí, vai dar um jeito, mano De chegar lá, tio Bora Bora, bora Vai ter como? Calma, calma, calma Calma Na roça, porra Vai a pé, vai a pé A pé não vai dar, não, velho? A pé? Vou lá, vou lá Marca um 10, marca um 10 O cara vai tirar a arma da mão, porra Eu já tirei, cara Lançaram no desafio pro Everson, cara Vambora, vambora lá, tio Vou deixar esse cara vazar, não, velho Querendo me pagar o caralho, filho Calma aí Volta aqui, sua porra Chegou, chegou, chegou Mano, quanto é que é pra tirar a carteira? Mano, eu acho que não tem carteira que o pessoal fez O governo tá desabilitando a carteira Porque o pessoal já tá entrando com o CNH aqui na cidade Cidade Precisa já tá dando CNH básica pra gente Ah, mano, eu tomei multa, tio De 5 mil, que parada dessa? Quem? Qual era desses parada aí, mano? Mas tá de boa, tá de boa, mano Eu tomei uma multa, eu sempre dirigi Aqui, te falar um bagulho Eu sempre dirigi aqui, nunca deu isso, cara Eu já fui Tira de costa aí, mano Se quiser fazer um corre, eita Calma aí, só dá uma ligada aqui Caralho, os caras estão escoltas Eita, mano, vambora ali, calma aí, calma aí A polícia tá ali ainda Parado, vai, 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 idiota Calma aí, polícia Meu Deus Meu Deus, vai embora, vai embora, velho Puta merda, achei que eu ia entrar em piloto Vim com essa porra aqui, mano Vaza, vaza, velho Vaza, 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 vaza Não, nem pinar não, porra Vaza, tio Vai, 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 vai Pega nada Meu pai do céu, velho Quase que deu ruim Caralho Mano, vaza, tio Vaza, você tá indo pra base dos caras, porra Isso aqui não é base da polícia? O que você tá fazendo aqui, mano? Não, porque aqui você é base da polícia É doente, se aqui fosse base da polícia Você tá ali nem aqui por perto Caralho, mano É que você tem, mano Aqui o bagulho é complicado Se você for uma pessoa assim Da vida, da vida do crime Se você chegar lá perto do banco O exército tá tudo lá perto Porque ali é um quartel do exército Aí, peguei pra mim O quartel do exército Mas tá metendo o louco Pegar caminho errado aqui, mano A polícia tá aqui do lado, velho A polícia, eu acho Que a polícia não vai aqui, não, cara Ah, você acha? Então tá de boa, então Já que você acha Eu vou confiar no seu achado, então, velho Sim, metade é corrupto, parceiro Metade é corrupto? Você tá se dá conhecendo bem Aqui a região, eu tô vendo, hein, mano Tô vendo que a rua é a sua Melhor coisa, hein, mano Ó Vai dar o papo, velho Só vai em lugar que não existe, mano Aquela que eu tava perdoa Eu tava acabando Comunidade Tava assinado, né? Boa, boa, boa Vai Tô vendo aí, olha pra frente Pode ficar tranquilo, pessoal Que é tudo, gente Só não encara eles, não Porra, mano Que porra é essa aqui, velho? Ah, morri Morri Certeza, mano Morri Perdi Perdi Aí sou eu Perdi, perdi a moto Eu perdi a moto Eu perdi a moto Isso aqui é tudo gente boa Comunidade Hoje é tudo no amor Tudo no amor Pode crer, pode crer Aqui, eu vou mandar o pra você Pode vir aqui, tranquilo Se quiser vir Se quiser vir, pode vir Você quer vir? Bora aí, mano A gente quer sua casa Vem aí Nossa, os caras Tem casa aqui dentro mesmo Nessa casinha aqui Nossa, velho Aí, tio Valeu, gordão Valeu, irmão Vou chamar o gordão cará, tio Pode entrar aqui A senha da minha casa É um, dois, três Um, dois, três Como é que é a parada aí, mano? A senha da minha casa Pra você entrar Você tem que Aí, tá vendo do seu lado aí O interfone Coloca um, dois, três Um, dois, três Pra você entrar Ué, mano Como assim? Ah, aqui, ó Pode crer, pode crer Ninguém vai saber Que é essa senha, não De boa Ignora essa ideia Que daí é coisa da mulher Pode crer, pode crer, mano Pode crer, mano Deixa só a fachada Obrigado aí, mano Pela ajuda Pô, daqui Quando eu fui viajar Lá pro México, viado Minha mulher trouxe Essa bandeirinha de lá Tá ligado? Na festa da Dia de Velos Mortos Que você tava atendo lá Da hora Ô, vou te mandar o papo Pra tu me ajudar, cara Foi gente boa comigo, mano Tava a pé mesmo, cara Papo 10 Pode crer Aí, deixa eu fazer um propósito pra ti Dá o papo Dá um propósito Meu Deus É, tô montando aqui Minha família Com esse pessoal Que tu viu aí Tô ligado Tô ligado Pessoal, eu sou meus crer É, se você quiser Trabalhar com a gente Pelo visto que tu tá aí Tu tá desempregado? Como é que tu tá? Tô desempregado, mano Precidando de grana Tá ligado? Pô, eu consigo arranjar Um emprego fácil pra você Entende? Só que tu tem que fechar Tu tem que fechar Porque o pessoal do vermelho lá Pessoal da amiga das amigas Pessoal do Chucky É tudo concorrência Tô ligado Como te disse Isso aqui A gente não arruma muito atendido não Pelo nosso amigo Só que no morro Pega aquele Aquela leite das crianças Entende? A gente vai saber Quando eles vão invadir É que tá Do nosso informação Tô ligado Mas é que tá Aí aqui Como é que eu ganho dinheiro aqui? Mano, no morro Vendendo as paradas? Olha só Se tu for entrar Você vai trabalhar o seguinte Vendendo tijolo Tijolo? Tijolo da verdinha É, tijolo da verdinha Ah, tô ligado Tijolinha da verdinha 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 Entendeu? Você vai pegar a massa Vai pegar a sementinha Vai plantar na horta Colocar um esterco Entendeu? Me mostra um ponto Nessa favela aí então Vamos conversando Mostra essa favela aí Vamos ver, vamos ver Dá pra entrar aqui, mano Olha a favelinha topzinha, mano É aquela favela Que eu tentei entrar, não Essa aqui já é outra De outro lugar, né, véi Essa aqui eu não tinha visto ainda não, mano Eita Eita, porra Tá até essa aí, tio Eu não sei o que aconteceu É normal Esse daí Algum levinho Eu não acredito Né, valeu É nóis, hein Pô, véi Espechação É os mulecado, mano A gente libera Que os mulecado Fica à vontade na favela Esse pimento É normal, já, mano Eu achei que Será que eles loucos Entram assim do nada, véi O cara ia passar nós dois, mano Não vai nada, pô Pessoal, tudo amigo aqui Você pode ver A segurança Ninguém assalta ninguém, cara Ninguém Aqui antigamente Nas casinhas azul Ficava a antiga casa da UPP Só que hoje não é mais necessário Entende? Pode crer, pode crer Só que já faz a própria segurança Cara, é melhor com o vulgo, né, não, mano Essas paradas, tá ligado? É, vulgo, nome Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Que aqui tem nada Pode crer Pézinho de anjo, tá ligado? É o vulgo aí Qual é o pézinho de anjo? Pézinho de anjo, é, véi Pézinho de anjo Aqui, ó Onde o pessoal planta O chá de bordo Você me entende? Porque é tudo tranquilo, entende? Cházinho de bordo é bom, né, mano Pro cara se recuperar É bom, cházinho de bordo Você pode ver Que eu acho que ele vai colher Ele vai pra agora, ó E ele é que vai ser rápido, entendeu? Porque o nosso adubo É um dos melhores aí, ó Viu? É, rapaz Esse aí Você viu? Rapaz É, condicionar Só o solo Tá ligado? Essa daí É a semente da Malásia Entendeu? Esse adubo que eles fez É fezes de ovelha Com bosta Com fezes de carneiro Que unique de parada, mano Gosta de bordo também Rapaz E daí como muito McDonald's Aí funciona Entendeu? Tá de creio Aí o que acontece O pezinho de anjo Pega isso daí E vai lá E eu vou te falar A grana que isso dá, meu parceiro Dá a grana boa? Dá a grana boa? Deixa Pô, se dá uma grana boa Deixa eu pegar Ô, gordão Quanto que tá dando Os chiquinhos do jogo aí? Parceiro Só hoje Pega 500 mil, tá ligado? 500 mil, mano 500 mil Porque você tá desde que hora aqui também, gordão Fala a verdade Você tá desde que hora Mano, eu tô desde de manhã, tá ligado? Tem que trocar Desde de manhã Mas dá um dinheiro Mas dá um dinheiro, tá? A vida honesta não vale a pena Por causa disso, cara Pode crer, pode crer, mano É isso aí mesmo Olha a grana que ganha Eu tô curioso dessa pontezinha aqui, mano Cara, eu acho que não terminou a construção Mas pode vir, pode vir Tem que ter cuidado Aquele copo da polícia Passa aqui de vez em quando, tá ligado? Ai, mano Como é que aquele cara ainda é curdo, mano? Porque, tipo assim Baixando daquele jeito É pra emagrecer já, né, mano? Tá o dia todo ali, tá ligado? É o cordão, cara Faz isso daí Só fica com um agroque aqui na contenção Vai plantando Mas fazer exercício assim Já não tem pedido Os moradores estão aqui pra soltar a pipa Traz marmita pra ele comer também Ele adora, mano Ah, pode crer, pode crer, mano Marmitinha Sempre isso, né? Os caras, assim Um mercado aqui são gente boa Os moradores, mano A gente respeita muito, tá ligado? Agora, tem comunidade que tu entra, mano? Porra, eu falo que teve parente meu, cara Fica até emocionado com um bagulho desse Não vou nem tocar no assunto Comunidade que os caras entram, mano Os caras já matam, mano Só porque não foi com a cara, tá ligado, mano? Mó covardia Isso aí é pai pra caralho, tá ligado? Mó covardia Fazer isso com o morador Obrigado, mano Pessoal nada disso daqui não Olha a visão Olha que lindo Pode vender um bar, cara Caralho Essa parte aqui é onde, mano? Essa parte aqui Que eu não tô muito familiarizado com a cidade aqui ainda Essa parte aqui é localidade Ah O nome da comunidade, você quer saber? Eu acho que aqui Se eu não me engano, cara Aqui a favela a gente não botou o nome A gente tá chamando aqui o favela da maré Entende? Ah, pode crer Do marido lá A gente tá fazendo Sim O pego da maré Ah, o pessoal não entende Tudo é tipo Gente, você pode ver, mano Que Só É o que eu te falo Pra entrar Pô, ok Suave, vindo Só que sua vida vai dar risco Como em qualquer outra família que tu entrar Você entendeu? Porque aqui Como a gente somos A gente somos uma das pessoas mais fortes aqui na cidade Entende? Como também a gente fica muito Manda atenção aos policiais As forças públicas E os ossos e vaks A gente também pode ter um risco de fugir da comunidade Sair da rua Um de nós vai ser sequestrado Por exemplo Eu falei meu vulgo pra você Não era nem pra ter que falar Não, eu ia te perguntar, mano Daqui a pouco eu até esqueci, mano Falar pra caralho, porra Fala qual que é o seu vulgo aí, mano Pode me chamar Escobar Escobar É, até ouvi o cara falando Escobar, velho Aí, conta Eu saí no cara e me ajudou a dar carona Cara, eu fico emocionado Lembrou a pouco Quando eu fiz o carote Mas depois voltou pro vídeo Tá ligado? Aí o cara me trouxe aqui Tá ligado? Aí eu tava interessado Viu umas coisas aqui Pô E eu, mano O cara é boa pelo vídeo, cara Parece que a gente boa Pode ir Por mim, pode só Põe a mão no fogo pra esse cara Tá aqui, pare Tá falando mesmo Pessoal, pelo jeito que eu sei que o cara é desempregado Não vai entrar não, velho Que precisar eu faço aí, mano Se quiser fazer alguma coisa agora Que eu testo ele na pista, chefe? Ah, vamos testar, né, mano Vamos levar ele pra pista ali Jogar um revolver na mão dele E, gordão Ah, é o Cuconete aqui Vem cá, Cuconete Demorou, demorou, porra Mano, se ele quiser ficar de plantão aqui na favela Eu já taca o fuzil na mão dele, mano Não, não Plantão não, porra Colocar aqui parado Vamos fazer um corre, cara Atividade, porra Atividade Eu tô com a ideia que é o seguinte Eu não sei se você tá preparado pra isso Eu tenho uns caras aí que eu tô querendo pegar Tão se ficando assafado Vou ver se eu dou um jeito de pegar ele Trazer aqui E apagar Apagar porque os caras ficam sabendo de informação aí Você tá ligado que eu tava dentro da Civil, né? Você tá ligado disso? Tô ligado, tô ligado O comandante da Civil chegou lá e falou Quem é você, moleque? Eu vou pegar o pé de anjo Mais os dois moleques, hein? Ou mais um Pegar um carro de quatro mortas E traer esse cara Tá ligado? O que que você acha? Ah, demorou, irmão Não, ele mexe, não sei quando Se o filho ia dar pra favela Mexe e ia de porrada, mano Beleza Não, joga ali no Rio Joga ali no Rio Entendeu? Amarra pedra Quero meter bala, mano Os lambaridos ali Os mandos ali vão comer Não tá mais fácil pegar fuzil Do que pegar Vou dar um tiro pra volta aqui Só pra ver se o bicho tá Calma Mas cuidado Mirar pra cima Tem que por mim se a coisa é tua, mano Não, tá de boa Cuidado, mano Pra ela não enferrujar Que tem vez que ser rugido É um pouco antigo Mas eu coloquei o olho nela Deixa eu ver Ah, porra Acabou a bala Nossa ideia Ué, mano Cadê a arma? Ué, cadê a arma, tio? Ah, eu dei um tiro Eu acho que ela quebrou, mano Tão velho que tava, mano O que que aconteceu, mano? O fuzil explodiu na minha mão, eu acho, mano Eu sei que aconteceu com você, meu amigo É porque você que for arma Mas você tem que equipar munição com a minha mão Você entendeu? Eu sei Agora você vai focar comigo Entra aí, pode entrar É daqui na frente De boa, de boa Então, acho que eu não sei qual que é a minha moto, mano Mas tá aí, tio Não, pode ficar tranquilo Não, peraí, não Ou sai, porque vai ter que estar sequestrado Tô ligado, tô ligado, tô ligado Nossa, a gente vai sequestrar alguém, mano Meu Deus Então o plano é sequestrar uma pessoa Não, não é qualquer pessoa O plano é render Um dos policiais que eu tô à procura Entende? Que é um cara Um cara dos especiais da Core Da Polícia Civil Entendeu? Pode crer Vou ver se eu faço alguma coisa Algum milagre Olha, pegou ele Traz ele pra cá Caralho, mano Isso vai dar ruim, velho Certeza, velho Nossa, é F total, velho Tá indo atrás dos caras Cê viu, né Três carros, né, mano Não dá nada Não dá nada Já foi ali, mano Eles estão em alguma coisa Eu acho que eles estão ligados Eu acho que alguém tem um agente de fuzil Naquela hora, tá ligado Aí, essa é a criatura Essa é a criatura Caramba, porra Vai, Joe Já desce Já desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 porra Desce, calma pra cima Ele pode pegar os armamentos dele Vai, pézinho de anjo Pega tudo Fala, fala Pega, pega aí Pega aí, pega aí Passa arma Passa arma pra eles Vai Comunicação tá cortada, hein Comunicação tá cortada Caralho, mano Os caras renderam a polícia, velho Coz ideia, velho Vamos pra hoje, meu parceiro Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora Aí, passei Vamos, irmão Capacete tudo Tudo, tudo, tudo Tiozão Vai, tiozão Vamos, caramba Pra onde, porra? Passa tudo, caralho Furar o pneu, hein, porra Vai a pé, hein Vai, 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 vai Passou tudo já Vai, vai, vai Passou tudo já, foi? Vai, 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 vai Tá demorando Eu vou furar o pneu, hein Tiozão Vai logo Não, pera aí Já peguei o armamento dele aqui Ó, peguei um Peguei Vocês estão sem armamento aqui, ó Peguei também Ó, os dois policiais aqui no carro preto Atrás Os dois policiais aqui no carro preto atrás Vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem 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 Bora, bora Entra atrás Entra atrás Entra atrás Entra atrás aí, Tiozão Vai Pega a viatura 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 Mas, eu tô vendo que ele tá com o fuzil ali ainda, tio Não, isso daí é com a tese Porque na cidade o prefeito tem que fazer esse negócio de visão Tô ligado, tô ligado, tô ligado Tô ligado Tô sem máscara Que não adianta, pô Esses dois policiais não vão ficar vivos não, tio Acompanha Missão dada Aí, mano Dá papo a tua aí, tá ligado Mas tem como ficar vivos esses manda aí, não, tio Mano, aí já viu minha cara, tá ligado Não Aqui não vai ser vivido aqui não Vou te mandar o papo, seus coxa Vou vingar Vou vingar, tá ligado Bala perdida Que vocês tão tem morador Invadindo a comunidade achando que fica assim Vou vingar, cara Vou vingar E vai gravar videozinho, viu Vai gravar videozinho Vai gravar videozinho E polícia, polícia, polícia Ah, dá nada Não, a gente vai cortar caminho por aqui Polícia nem vem Caralho, que susto, mano Tá lá pegando o carro da polícia Ah, caralho É, eu furar o pneu O cara tava demorando Eu achei que eles iam soltar o cara, mano Minha Vou vingar Vocês lagaram de ser safado Vocês lagaram de ser safado E aí, coxa Vai falar nada não, tio? Aquele viatura não Nossa, tá lá na frente Eu tinha que tranquilo Demorou, tio Fala aí, coxa Tem nada a falar não Manda o papo Manda o papo Na hora de mandar pro perdido Vocês vai Não vai, jada puta Eu tô burro Eu tô bolado, cara Vocês é tudo covarde Vocês é tudo covarde E aí, cê calma, cê calma, cê calma Cê é tudo covarde Calma, calma Tá achando que cê é terapeuta agora, caralho Meu primo, por culpa sua Vocês deixam que exporra na favela Me expulsaram da civil Me expulsaram da civil, tá ligado? Era o melhor informante A gente não tinha guerra contra vocês Agora vocês tão mexendo com o maior, tá ligado? Tá mexendo com o maior Não, pô, mas eu não tô nada a ver com isso não, pô Não tô nada a ver com isso, entendeu? Meu Deus, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem coisa errada Eles estão fazendo aí Anda na boa, anda na boa Ai, nossa, esse aí é ali? Não, esse ali não Caralho, então quebrou, mano Vai de boa, velho Aí, calma, calma, calma Nossa, bicou, bicou Bicou, bicou Bicou Atrás do nosso Tá atrás de nós Nossa, ferrou, velho Puta que pariu Tá atrás, tá atrás, velho Nossa, mano Calma, calma Deixa eu passar direto Passaram Passaram, passaram Eles tão passando direto Deixa a gente ir Deixa a gente ir E tem atirador lá, tá? Eu vi, eu vi Ele tá quase caindo, pô Ele já, ó Vai pegar nós na frente, hein? Minha mãe O que que esses caras tão fazendo aí, tio? Socorro Nossa, agora que eu tô entendendo, porra Esse carro da polícia tá atrás de nós Ele tá achando que a gente tá sendo perseguido, porra Esse é da polícia tá atrás de nós Então, é nosso Mas só que eles não sabem, porra Atenção, inimigo, inimigo da polícia Meu Deus, mano Olha as ideias, velho O carro da polícia atrás de nós O carro achou que era perseguição, velho Puta que pariu Eita, porra Caramba Ai, 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 cara Calma, ai, 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 caralho Calma, calma Calma, calma É o caralho Calma, checa Fica quieto aí Ralô minha perna Que ralô minha perna aqui Se alô caralho Calma, a rua tá sem problema Eu não sinto-meemo, cara A rua tá com Se paredão invisível Que o prefeito Tá pintão transparente Vamora, vamora verei esse podem No lugar assim, tá ligado? Tombol treatment Não fizemos rara, cara A forma do que nas gedro já passava um fuzil para você fazer de outra forma então a parada é muito mais ligada é muito pra vocês a culpa não não precisa isso não eu não vou fazer nada com vocês aqui vocês fazendo isso aí vocês só vão abrir o governo entendeu o governo vai atrás do cinto aí mas como é que eles vão saber mano não tem como saber porra então mas você sabe como é você sabe como é que ele se quer falar agora não sei se você quer me indicar como é que é não tem ninguém atrás de nós não porra não é legal para entrar em uma maneira que ele é lá se ganhou nessa época estava passando ali o carro p eu vou te falar ele está aqui porque eu não queria mais que eu peguei isso aqui atrás tem uma ponta 50 metalhadora serviu aí na pede de ancho não sei se você viu o que é que eu vou conseguir o porta-marro se eu pegasse para derrubar aquela porra derrubava quando eu tô falando não se tranquilo que boa hoje era mais que o que vai acontecer com nós e que a gente vai ter a gente melhorar uma calma que é que eu vou saber porra calma o caralho tá pressa é isso cara não é eu tô preocupada eu vou ajudar a dar dois filhos para criar não faz nada comigo não pelo amor de desce com a mão para cima desce com a mão para cima com a mão para cima vai na parede com a parede com a parede com a parede com a parede vai mira nos dois aí tô mirado já tô mirado já meu deus que esses caras vão fazer faço colete você pode passar o colete colete porra você passa o colete tá mano esse cara é informante eu acho você viu ele falando porque eu não tenho nada não tem dois filhos para criar só me meter no palito também me deixe vivo só pode levar tudo leva o óculos leva tudo aqui na minha casa só me deixe só me deixe calma aí calma aí quer ficar vivo quer ficar vivo quer ficar vivo quer ficar vivo quer então fica quieto e me acompanha mete o louco não vai porra mexeram com o cara errado vocês mexeram com o cara não vocês mexeram com a família errada já falei isso nossa mas esses aqui já era hein mano esses aqui já foi tio vai tio zó desce aí mano vai caralho parou por que vai mano mas onde você está indo cara pergunta não tio só anda caralho vai porra antes que eu dou uma bala nessa cara sua caralho onde que esse mãe que tá levando esses caras ai mano levanta que não é desfile não levanta a mão porra você tá chegando aí vai levar 10 cênis mano vamos toca a mão levantada ah não tio leva isso vai anda ai tá mas é problema visual ai porra problema visual caralho meu irmão eu vou notar até em dia porra vai cara que lugar é esse que esse cara tá levando mano vai indo vai indo esse aqui é o famoso buraco da minhoca tá ligado tio espera chegar ninguém vai chegar aqui não vai vai andando vai andando eu tô mandando encostar encosta 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 qual dos dois foi mais folgado qual dos dois ah eu acho que o mais folgado é esse cara aqui por ultimo tá metendo muita pergunta tá ligado ai eu vire de frente metendo louco ai qual teu nome manda papo entendeu é mano não entendeu porra manda papo é Iago como Iago 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 aí Iago deixa eu mandar o papo tu tem alguma informação a respeito da facção milícia da comunidade da Maré manda um papo se você quiser sair daqui vivo tu tem que falar alguma coisa se você quiser sair daqui vivo tu tem alguma coisa peraí ô cadente segura aí mano que apertou aqui a barriga peraí peraí vai lá vai lá não mete o louco do correr não vai tomar na cara hein o cara da cagada lá caralho o cara dele dá cagada agora mano é mano a parada é o seguinte vocês ficaram no lugar errado na hora errada tá ligado mano segundo dia de trabalho na polícia não tem nada a ver com isso não doutor pode crer é você não tem nada a ver mas tu entrar e tu tá com ele se tu tá com ele se tu tá com errado é o certo pelo certo e errado já tá pelo errado cara fala pra cunha cara fala pra cunha ô meu ó carinha de androó pezinho de anjo cê tá bala nesse aqui pra cê tá na cabeça na cabeça na cabeça sem dó vai vai na cabeça eu tô falando pô vai ensinar com meu companheiro fica quieto pô fica na sua levanta 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 porra véi é isso não caralho cara foi é o que eu te disse tu vai me dando uma informação de investigação e receta senão daqui tu vai sair do teu parceiro tá vendo ali no chão isso daqui é bala de 556 sabe como a bala de 556 faz na sua cabeça cê sabe cê sabe como a bala de 556 faz na sua cabeça não quero nem imaginar é não queira nem imaginar meu amigo não quero nem imaginar cê tá metendo o terror véi tá ligado eu acho que ele não tô de bom humor eu falei pra ficar um em cima pra evitar o anti-rp né mano até agora não termineu o problema a gente não tá de brincadeira aqui não você tá mexendo só na milícia então manda um papo quero alguma informação a respeito da operação que teve na milícia quem foi que comandou essa porra de operação eu quero saber caralho o cara tá uma puta aqui eu quero saber agora quem comandou a situação quem foi BOP CORI PMRJ Polícia Civil Polícia Federal Exército Brasileiro quem foi eu quero saber a porra véi o pessoal lá da 18º né da militar reportou sim 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 carai o cara tá com o preto carai mano eu sou da 18º iiii ganhou o domingo ganhou o domingo carai o cara que você tava querendo porra ganhou o domingo ganhou o domingo cara ganhou o domingo cala a boca fala nada não fica quieto ai você tem alguma câmera aí pra gravar vai gravar pedindo desculpa vai pedindo desculpa depois você entende não tem câmera não tio mas deixa o cara falar ai calma ai deixa o cara falar ai é assim fica quieto pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai o cara tá querendo pegar um cara da 18º você já disse que eu queria saber é o 18º é só isso só só isso eu não quero saber quem começou isso é o 18º então acabou é isso que eu queria saber agora se você quiser sair daqui bom amigo você vai ter que pedir desculpa o pessoal da comunidade da minha mlc da milícia nesse caso fala que a minha rj é tudo cuzão olha as ideias que esse cara tá falando vai e é isso e pedir desculpa pedir desculpa aos moradores só isso entendeu vai falar que a milícia é o comando é isso é do jeito de você se viver daqui puta que pariu entendeu pô não tem uma forma melhor não aí é uma forma melhor meu parceiro é outra forma uma bala da cabeça 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 melhor você falar do que tomar bala porra o cidadão já é pra dois da favela aí eu peço desculpas ai pela operação eu peço desculpa ai por as vidas perdidas é e eu queria falar mais uma coisa aí quem manda na cidade a tropa do a tropa do escobar a tropa do escobar que manda aí na cidade não sei e tá pode falar que os pmij são que os pmij são os pmij errou aí nessa parte aí errou ou não eles são cuzão pode falar são cuzão cara que é isso são cuzão fala cara não fala fala rapaz não pode ser outra palavra não cara que o zan tá coçando aqui mano vai fala meu amigo pô não tem todo o tempo caramba vou te matar meu Deus tá escorregando aqui calma cara que errou mano eles são desculpa aí eles são eles são cuzão cuzão pronto cuzão cuzão toma seu celular toma seu celular eu tô vendo que tu tá digitando pode escrever no Twitter aí o que você diz você vai escrever no Twitter no Twitter pra todo mundo ver no Twitter vai o que é isso vai louco vai louco vai louco fala louco vai o cara tá bora 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 isso aí já era caralho barulhão da porra tira aqui tá doido a gente que sai aqui que eu nem sei aqui tem coragem o moleque é bravo aí mano da porra ele queria pegar o cara da 18º e conseguiu você viu nada sabe de nada não sei de nada tipo fora meu Deus o L da polícia ali vaza 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 acho que é a base aqui deles não ele só pousou pousou errado pra caralho ainda eita porra um cara caiu lá de cima da loja que eu vi vai embora vai embora caralho o cara pulou do L eita vindo atrás vaza 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 e cara ver que os molecule que vai dar falso vem eu escrevi a porra c matou porra ai padinho anjo parabéns seu novo militiano ai que ligado pode crer pode crer mano você ai o outro thigh ligado para o trail caralho 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 Eu nunca faço isso na vida real, hein, guys. Aí, eu acho que agora já deu pra confiar nele, cara. Eu peguei a confiança nele, o cara não traiu. E teve oportunidade de tirar nas minhas costas, não atirou. É o seguinte, irmão. Bem-vindo à família, bem-vindo à milícia. Você agora é miliciano. Bem-vindo à troca do Batman. Ah, nois, é nois. É o seguinte. Isso daqui que tá no meu peito, nem mais meu, é seu. Ô, louco, mano. Aí sim, hein. Não pode passar na cidade de porra, não. Prefiro que a minha golpe de roupa, ó. Aí, Elize, eu tinha quebrado a porra do braço, Elize. Pé de anjo, pé de anjo. Seja bem-vindo à família, pé de anjo. Esse daqui foi uma simples moção de hoje. Aí, eu falo, não aconteceu, rapaziadinho. Pô, você falou que ia arrumar uma casa aí, mano. Que coisa aí, não entendi. Como é que é o negócio? É, esse bagulho mesmo. Só ver se eu conferir o negócio aqui. Ah, de boa, de boa. Tá, manda ótimo. Vendeu pro pé de pano aqui, tá avisado aí, mano. Tamo junto, queria. Pé de anjo, tio. Não é pé de pano, não, mano. Pé de pano. É, você pega esse cara, mano. Pé de pano, tio. Tamo junto aí, meu querido. Comprar, mano, é isso? Aí, comprei, mano. Peguei aqui. Pô, quer entrar? Aí, ó. É, agora, tá ligado? Eu tenho que botar uma senha, mano. Vai estar aqui, não? É, tem que botar. Aí, pode entrar aí, depois você sai. Não precisa falar a senha pra gente, não. Sem vontade. Tá de boa. Aí, caralho. Agora sim, mano. Tem uma nossa casa aqui, tio. Aí, ó. Safe, safe, mano. Mas tamo com a casinha aqui. Já tamo no negócio ali com os caras, mano. Tá de boa, fi. Tá de boa aí, ó. Tem que ter até armário, mano. Olha aí, mano. Dá pra guardar minhas coisas aqui no inventário. Olha isso, mano. Que top, velho. Eu consigo guardar tudo que eu tenho aqui no baú, velho. Rapaz, os caras tão me metendo louco, mano. Tá ficando igualzinho no 5M, mano. Nas paradas, tá ligado? O gráfico não tem o que fazer, né, mano? O gráfico é essa Andras, tá ligado? Mas... Tá bom, tá bom o servidorzinho aqui, mano. É o servidor Rio de Janeiro RP, tá ligado? Tá ali em cima, né? Tá escrito ali na parada ali em cima. Rio de Janeiro. Se você quiser jogar, demorou? Tem 5 fal? Que porra é essa, mano? Vai, tio. Deixa essa porra aqui, filho. Caralho, mano. Temos que eu vá pra dormir com você. Vai tomar no seu akara, caralho. Porra. Caralho, tem porra essa, mano. Tem akaios caralho ali, mano. Nossa, eu vou deixar ali, tio. Eu vou dormir aqui, tá ligado, mano? Tchau, tchau, tchau.